Pela vida, vou chamar pra cantar agora o carioca que eu amo de paixão, que eu tenho o prazer de receber na minha casa, de declarar que eu sou apaixonado, tá com um disco incrível Ele é do Rio de Janeiro, meu irmão, e entre a gente é pura harmonia, eu vou chamar e quero aquele barulho incrível, meu xará, chame de pirária Alô, querida! Diz vida de amigo antiga, com o tempo vai se desgotar, com certeza vai dar mal e até vai descascarar Uma grande amizade é um pacto feito com sinceridade, não vacila, não vacila, tá no sangue a minha vontade É, ser amiga que eu fui pra você, que não soube nem retribuir, já é tarde pra se arrepender, nem preciso explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci, eu jamais te conheci É, ser amiga que eu fui pra você, que não soube nem retribuir, já é tarde pra se arrepender, nem preciso explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci, eu acho que jamais te conheci, eu não sei, 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 eu Acesse o nosso site www.grupos.com.br É que você não me considerou Tá me chamando de amigo É isso Graças a Deus Com certeza vai dar pra mim alguém pra desfachar Eu não trago a verdade ao pacto, pego com sinceridade Não vacila, não vacila, tá voce aí até o marinho É que você não me considerou muito a você Que não soube nem atribuir Já é pra vida se arrepender Vem ver se desligar que eu não sei o que Eu acho que jamais te conheci Só a você, só a você Era como se trouxe o irmão Vem ver nada de amaraça Eu fechava a rotina Só a você Eu achei que eu tinha voltar Seu barulho não aceita encontrar Te livrei do perigo Já que você Não me concedeu Não me chame de amigo Só a você Não me concedeu Já que você Não me concedeu Vem ver nada de amaraça Eu fechava contigo Só a você Eu achei que podia voltar Seu barulho não aceita encontrar Te livrei do perigo Já que você Não me concedeu Não me chame de amigo Caramba Meu parceiro